que se colocam dois coelhos numa cova. De certeza que vão surgir coelhinhos, se for o casal de coelhos. Mas experimentem pôr duas notas de 100 euros juntas uma com a outra numa caixinha. Acham que vão surgir notas de 20 euros dessa caixinha? O capital nada faz, é o trabalho que tudo faz.